Olá pessoal, bem-vindos à sétima e última aula do nosso curso de gestão da cadeia de suprimentos. Hoje vai ser uma aula diferente, uma aula que a gente vai ver tecnologia, a gente vai ver algumas metodologias novas de engenharia, a gente vai ver como é que o século XXI resolve problemas. O tema tecnologia e sistemas de informação na logística, na nossa cadeia de suprimentos. Objetivos de aprendizagem, pessoal, o que a gente vai ver? A gente vai entender a necessidade de aplicação dos nossos sistemas de informação. Lembra que eu comentei que a gente precisa ter uma agilidade maior quando a gente está falando dessas redes globais, do tipo de trabalho que a gente está desenvolvendo aí no século XXI, no qual está tudo interligado, através de internet, a gente está fazendo comércio com o mundo como um todo, a gestão de cadeias de suprimentos e seus principais componentes dentro do conceito de empresa estendida. Conhecer os tipos de modelos que existem para a solução de problemas complexos dentro da engenharia, a gente vai ver um método muito bacana que chama simulação. E a gente vai apresentar a técnica de pesquisa operacional, que se chama simulação de eventos discretos. Pessoal, a era de informação. Então a gente saiu aí da era industrial e agora a gente está na era da informação, a partir mais ou menos do começo do ano 2000. Então o que mudou, pessoal? Então a gente não vive num mundo que está globalizado, a gente viu bastante coisa a respeito disso na nossa última aula. A gente vive num mundo que está totalmente conectado através da internet, mas é mais do que isso, pessoal. O que acontece com esse mundo de hoje? A gente tem um monte de tecnologia de comunicação, a gente tem WhatsApp, a gente tem as redes sociais. Então acontece muita comunicação no nosso mundo. E ao mesmo tempo, a gente tem várias tecnologias de informação que a gente está contando, que são tecnologias que permitem que a gente faça gestão de conhecimento, que a gente consegue transformar dados em informação. E quando a gente tem tanto tecnologia de informação quanto tecnologias de comunicação acontecendo de forma muito rápida, acontecendo de volume muito grande, a gente tem as comunicações mais ágeis. Quando a gente tem comunicação mais ágil, pessoal, a gente tem que tomar decisões de forma mais rápida, as decisões são mais ágeis. E quando a gente tem comunicação e tomada de decisão rápida, pessoal, a gente tem mudança muito rápida. E isso é o mundo que a gente vive, isso é o mundo que a gente vê. A gente vive num mundo em que as mudanças acontecem de forma muito rápida. E a gente precisa fazer com que essas mudanças sejam suportadas mas também dentro da gestão, dentro da cadeia dos suprimentos que a gente está desenvolvendo. Pessoal, de novo, a gente já passou esse slide aqui, mas é sempre bom dar uma recordada. Lembra que o tipo de empresa que a gente está falando não é a forma com que a gente encarava a empresa tradicionalmente. Não é a empresa formada por quatro paredes. A nossa empresa é um conceito maior. A nossa empresa utiliza o conceito de empresa estendida. O que é esse conceito de empresa estendida? A nossa empresa está mais do que sendo a nossa empresa física. A nossa empresa passa a ser o nosso fornecedor e passa a ser o nosso cliente, conforme está sendo mostrado aqui nesse diagrama. Então, a gente tem lá o nosso fornecedor, o primeiro fornecedor, chamado de fornecedor Tier 1. Lembra que numa das aulas eu até comentei que se a gente for pensar em rede automotiva, eles até pensam em fazer o controle de um segundo fornecedor, que seria o fornecedor do fornecedor Tier 2. Por quê? Para a gente ter mais agilidade, mais tempo de resposta, para a gente conseguir resolver problemas de abastecimento, de forma que esses problemas do nosso primeiro fornecedor Tier 1, ele não afete diretamente a nossa empresa. E a gente chega lá até no outro extremo, que é o cliente. E a gente, pessoal, a gente tem os sistemas de informação que estão dando suporte a toda essa estrutura. Então, na estrutura como um todo, de forma holística, a gente tem um sistema chamado ERP, Enterprise Research and Planning. Esse sistema, pessoal, ele olha a empresa estendida, olha a empresa como um todo. E a gente tem módulos desse sistema, que são vários módulos que existem, que fazem o gerenciamento específico. Então, dentro da empresa, cuidando internamente dentro da empresa, a gente tem módulos lá que vêem programação da produção, controlam a parte de finanças, quantos a pagar, quantos a receber, impostos, a parte de qualidade, a parte de compras, a parte de vendas. Então, isso daqui são os sistemas que estão dentro da empresa. Olhando o conceito de empresa estendida, a gente tem que olhar o nosso fornecedor, o nosso Tiro One aqui. Quando a gente está olhando esse cara, a gente tem que usar o sistema MRP, o Material Requirement Planning. Esse sistema tem por objetivo você fazer a gestão da parte de insumos necessários para fazer com que a minha empresa consiga funcionar. E, ao mesmo tempo, pessoal, a gente olhando a outra ponta, a ponta que tem o cliente, a gente precisa olhar as necessidades, o relacionamento que a gente tem com ele, os feedbacks que eles nos oferecem para a gente trazer essas informações dentro da empresa, transformar isso em conhecimento e melhorar a equação de negócios que a gente tem. Esse sistema é o CRM, Customer Relationship Management. É o sistema de gestão do relacionamento com o cliente. E entre o cliente e a empresa tem os famosos sistemas de e-commerce, os sistemas de comércio eletrônico. Então, eu destaco dois aqui, que são os mais famosos, o Business to Business e o Business to Consumer. O primeiro é o relacionamento que tem de pessoa jurídica para pessoa jurídica, a gente está falando de empresa. E o segundo, de pessoa jurídica para pessoa física. Então, é uma empresa vendendo para o cliente final. A origem, pessoal, só contando um pouquinho de história, ela surge mais ou menos na década de 60, o MRP, que é o Material Requirement Planning, através desse conceito aqui que é muito famoso lá na nossa gestão de cadeia de suprimento, que é o Bill of Material, o BOM, que é uma lista que tem todas as peças e os respectivos preços dessa peça, os custos dessa peça. Nas décadas de 70 e 80, surge uma versão nova, o MRP 2.0, que é o Manufacturing and Resource Planning. O que tem de novo nesse daí? Ele passa a fazer o gerenciamento da parte de dinheiro e surge mais um módulo, o CRP, que é o Capacity Researching Planning. É o Planejamento de Recursos de Capacidade, a quanto que a empresa consegue fabricar. E daí, em 1990, surge o que a gente conhece hoje como Sistema ERP. Então, o Sistema ERP é o Planejamento de Recursos Cooperativos. Ele é um sistema de informação que integra dados e processos de uma organização em um único sistema, pessoal. Essa foi a grande sacada. Eu tenho todas as informações do conceito que eu tenho de empresa estendida dentro de um único lugar, de uma única base de dados. E essa integração pode acontecer de duas formas. Ela pode ser funcional, sistemas de finanças, contabilidades, contas a pagar, recursos humanos e por aí. Ou, então, ela pode ser de forma sistêmica, que são sistemas de processamento de transações, sistemas de informações gerenciais, os sistemas de apoio à decisão, etc. O ERP é uma plataforma de software desenvolvida para integrar os diversos departamentos de uma empresa, possibilitando a automação e armazenamento de todas as informações do negócio. E, pessoal, e lembra, a gente está falando de olhar esse negócio como empresa estendida, não no conceito tradicional. O ERP pode ser visto como um tronco principal dos negócios eletrônicos, uma arquitetura transacional ligando funções de uma empresa, por exemplo, de vendas, gerenciamento de estoque, de controle de chão de fábrica, planejamento de produção, distribuição fiscal, engenharia, finanças, etc. Com o ganho de tempo que a gente tem, pessoal, utilizando esses sistemas de informação, porque a informação passa a transitar de forma muito mais ágil, os recursos humanos podem ser melhor direcionados para focar nos problemas relevantes que irão impactar o faturamento. Então, quando a gente utiliza os sistemas de informação, a gente diminui as possibilidades de erro, a gente facilita o acesso que a gente tem nos dados para transformar esses dados em informação e a gente melhora o foco que a gente precisa ter na utilização dos nossos recursos humanos. Então, isso daí auxilia muito o desempenho financeiro da nossa empresa. Aqui tem uma frase do Deming, o pai da qualidade, que eu acho muito interessante. Não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. Não se define o que não se entende. E não há sucesso no que não se não gerencia. Então, pessoal, o que acontece? Os sistemas de informação nos auxiliam em todas essas etapas. Sistemas de informação auxiliam no gerenciamento das atividades, pessoal. E isso daí, pessoal, é competitividade. O que a gente pode chamar de competitividade? Ser competitivo, pessoal, ter características competitivas, são qualidades que nos diferenciam aos olhos do nosso cliente. E a gente precisa ser competitivo nesse mundo complexo e rápido que a gente está vivendo nos dias de hoje. Tecnologias para solução de problemas, pessoal. Então, agora a gente passa a falar um pouquinho do que tem de tecnologia para a gente conhecer essas... para resolver e para conhecer melhor esses problemas complexos que a engenharia, neste nível, consegue resolver. Então, o que a gente vai falar? A gente vai falar de pesquisa operacional, pessoal. Então, pesquisa operacional, conforme eu comentei em algumas aulas, é a ciência de tomada de decisão. A gente está trazendo ferramentas matemáticas, ferramentas de matemática aplicada, modelos científicos para nos auxiliar a tomada de decisão, tirar-nos do chamado achismo e fazer com que a gente tome decisões baseadas em dados, não baseado em achismo. Isso daí melhora a nossa assertividade, principalmente no nosso caso aqui, que quando a gente está trabalhando com a gestão de cadeia de suprimentos, a gente tem um fator incerteza muito alto. Bom, então existem várias ferramentas que podem fazer parte dessas disciplinas de pesquisa operacional. Eu vou citar algumas delas. Então, a primeira aqui, pessoal, a gente até já viu um exemplo, a árvore de decisão. Então, a árvore de decisão tem por objetivo a gente selecionar qual que é o fator, qual que é dentro dos cenários, qual que é o que vai ser mais esperado, mais provável, e a gente consegue até quantificar o valor esperado que a gente vai ganhar. O segundo, pessoal, é chamado teoria das filas, talvez um dos mais famosos objetos que a gente trabalha dentro de pesquisa operacional. A teoria das filas tem por objetivo você fazer os estudos das filas e você verificar qual que é o dimensionamento, por exemplo, que você precisa fazer dos atendentes da fila, que dentro de teoria de pesquisa operacional é chamado de servidor. Então, por exemplo, a gente tem lá um supermercado. Qual que é a quantidade de caixas que eu preciso colocar dentro do supermercado de forma que eu consiga atender as filas? porque vocês já perceberam, por exemplo, nas filas de supermercado eu não posso ter um tempo ilimitado de atendimento. Um tempo ilimitado de atendimento eu vou fazer uma perda de vendas. Ao mesmo tempo, eu não posso colocar infinitos caixas para que o tempo de atendimento seja o mais baixo possível, porque o custo operacional é muito alto. Então, entre esses dois extremos deve existir um número bom que a gente consegue determinar através de teoria das filas. Próximo item, pessoal, é a teoria dos jogos. O que é a teoria dos jogos? A teoria dos jogos são mecanismos de pesquisa operacional que tem por objetivo você estipular qual é a melhor estratégia que eu posso utilizar para ganhar um determinado jogo. Outra técnica que a gente tem é chamada cadeia de Markov. A cadeia de Markov é uma técnica que ela usa uma matriz e ela tem por objetivo eu estudar algumas condições do universo em questão do sistema que eu estou trabalhando e essa matriz vai permitir com que eu consiga fazer para uma dada quantidade de períodos a previsão do que isso está acontecendo. Então, eu consigo tomar decisões a médio e a longo prazo ou decisões em determinados X períodos. Então, todas essas técnicas de pesquisa operacional nos auxiliam a melhorar a nossa tomada de decisão. E uma delas, o que que é? Uma delas é a simulação de eventos discretos que é o que a gente vai ver alguns exemplos agora. Uma outra coisa que a gente precisa ver, pessoal é quando a gente está falando de modelo matemático que é utilizado dentro de pesquisa operacional existem duas formas de você montar esses modelos matemáticos. Vocês têm intimidade que esse primeiro modelo matemático aqui é o modelo determinístico. O modelo determinístico, pessoal, basicamente é um modelo que tem uma função que você vai colocar um número aqui e você vai obter um número desse lado aqui. Você conhece várias. Força igual a massa vezes aceleração, S igual a S zero mais V zero T mais meio de GT quadrado, V igual a V zero mais alfa vezes T, Q igual a MC delta T. é o que a gente está acostumado a trabalhar tanto em física quanto em química. Mas existe uma outra forma da gente encarar os modelos matemáticos. O que acontece? Dependendo do tipo de análise que você está fazendo, os seus modelos se tornam tão complexos e a quantidade de variáveis se torna tão grande que ele fica muito moroso de ser desenvolvido ou fica muito caro. Existe uma segunda forma da gente montar os modelos matemáticos que é utilizando estatística. Esses modelos são chamados modelos estocásticos. Então os modelos estocásticos eles são baseados em estatística. Em teoria probabilística o padrão estocástico é aquele cujo estado é indeterminado, ou seja, é um evento aleatório. Por exemplo, no lançamento de dados, nesse lançamento resulta num processo estocástico. Qualquer uma das seis faces tem a mesma probabilidade de ficar para cima após o lançamento. E quaisquer sistemas ou processos que utilizam a teoria probabilística ele é considerado estocástico ou ao menos em parte. Então isso é uma outra forma que a gente consegue fazer o desenvolvimento de modelos matemáticos para a gente trabalhar com pesquisa operacional. Daí, pessoal, vamos falar um pouquinho a respeito de simulação agora, simulação de eventos discretos que eu comentei. Se a gente olhar no dicionário o que é simulação, a gente pode ver lá falta de correspondência com a verdade, dissimulação, fingimento, disfarce, imitação do funcionamento de um processo por meio do funcionamento de outro, ou teste, experiência e ensaio, que é basicamente o que descreve de forma melhor o que é simulação computacional. A nossa simulação tem por objetivo fazer uma imitação do funcionamento de um sistema. Só que a gente consegue fazer isso aí, pessoal, utilizando computador e utilizando matemática, não utilizando o mundo físico. Isso torna as coisas muito baratas quando a gente está fazendo um determinado tipo de estudo. Alguns vocabulários, algumas coisas que a gente utiliza quando a gente está fazendo simulação. O jargão tem sistema, que é um agrupamento das partes que operam juntas visando um objetivo em comum. Por exemplo, pessoal, a nossa famosa cadeia de suprimentos. O modelo. O modelo, pessoal, é uma simplificação da realidade, uma abstração da realidade que se aproxima do verdadeiro comportamento do sistema, mas sempre mais simples do que o sistema real. Pessoal, e a gente utiliza lá aquele conceito que a gente aprendeu nas disciplinas de mecânica dos fluidos e de física, que a gente vai criar boundaries, a gente vai criar fronteiras do nosso modelo real para a gente fazer um estudo. Então, esse sistema, ele pode ser uma forma mais simplificada da gente utilizar a visão que a gente tem da realidade. O modelo de simulação é utilizado como uma ferramenta para se obter respostas para sentenças desse tipo aqui. Olha só que interessante, pessoal. O que aconteceria se adicionarmos um turno a mais de produção? Pessoal, só que eu consigo obter os resultados sem adicionar esse turno a mais. E esse resultado está chegando o mais próximo, o mais aderente possível da realidade. Porque quando a gente está fazendo a nossa aproximação através de estatística, toda a variabilidade que a gente tem do mundo real está carregada dentro do nosso modelo, coisa que o modelo determinístico, por exemplo, não consegue fazer. O que ocorre, por exemplo, se houver um pico de demanda de 40%? O que acontece se reduzirmos nossa equipe de manutenção em 30%? Então são perguntas muito interessantes e são perguntas do nosso dia a dia que a forma com que a gente utiliza, a forma com que a gente pensa a solução é muito complexa e os sistemas de simulação podem nos auxiliarem muito nisso daí, utilizando os conceitos de pesquisa operacional. Simulação de eventos discretos, pessoal, um exemplo, o que seria um evento discreto? Ela é utilizada para modelar sistemas que mudam seu estado em modelos discretos ao longo do tempo. Então, por exemplo, o que seria esses momentos discretos ao longo do tempo? Imagine um processo assim, colocar água na xícara, adicionar o chá na água quente, disponibilizar o chá. Então a gente está tendo vários momentos discretos ao longo do tempo. Nesse exemplo, por exemplo, cada evento acontece em instantes determinados do tempo e como acontece com a produção. E o outro que a gente tem, pessoal, é a simulação contínua. A simulação contínua é um tipo de simulação na qual o evento varia continuamente ao longo do tempo. Então, pegando o mesmo exemplo aqui da gente fazer o nosso chá, seria a gente simular a variação de perda de calor, de variação de temperatura dessa xícara ao longo do tempo. Outro tipo de classificação que a gente pode fazer que a gente denomina de evento discreto são os sistemas constituídos por componentes que são inteiros, pessoal. Então, por exemplo, caminhões, pessoas, trens. E nos sistemas contínuos, a principal entidade das quantidades é contínua. Então, por exemplo, fluxo de água numa tubulação, resfriamento de uma xícara de café. Então, a gente pode simular ambos os modelos. E a gente vai se concentrar na aula de hoje a vermos os componentes que são discretos na simulação de eventos discretos. Agora, eu vou mostrar alguns exemplos de simulação computacional. Eu vou mostrar dois vídeos para vocês que utilizam um software chamado Arena. Para essas referências a respeito desse software, pessoal, o objetivo não é dar aula de como é que funciona esse software. Inclusive, eu recomendo vocês olharem as aulas dos sistemas de produção do professor Marcelo Moretti Fioroni, no qual ele explicou tanto os sistemas de produção de como é que se utiliza o software Arena. E essas imagens foram gentilmente cedidas pela consultoria Paragon Decision Science. Agora, então, pessoal, a gente vai ver o nosso primeiro vídeo a respeito de simulação de eventos discretos. Esse daqui é um estudo que foi feito pela consultoria Paragon também a respeito do dimensionamento da infraestrutura do pátio ferroviário de Tubarão através de simulação. Os autores desse estudo foi o professor doutor Marcelo Moretti Fioroni da Paragon Tecnologia, o professor doutor Rui Carlos Botter da Universidade de São Paulo, Fabiano Mesadre da Companhia Vale do Rio Doce e o engenheiro Luiz Augusto Francesi também da Paragon Tecnologia. Vamos ver o vídeo, pessoal. Bom, pessoal, agora a gente vai ver o segundo vídeo, pessoal, olha só. Esse segundo vídeo também é um estudo que foi feito pela consultoria Paragon. Esse estudo tem por objetivo a gente ver o projeto da expansão do canal do Panamá. O canal do Panamá precisava, chegou numa capacidade limite e o objetivo era fazer um estudo de forma o que a gente poderia fazer para fazer um aumento de capacidade. Vamos lá, pessoal, o vídeo. Tchau. 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 Bom, então, conforme a gente viu, pessoal, isso daí são dois exemplos que a gente utilizou o software Arena, a gente utilizou simulação de eventos discretos para a gente nos auxiliar a tomar a decisão de como resolver esses problemas altamente complexos que a engenharia do século XXI nos proporciona. Pessoal, mais uma vez, agradecimentos a Paragon Decision Science pelo material cedido pela elaboração desta aula e agradecimentos especiais ao professor doutor Marcelo Moretti Fioroni e ao presidente da Paragon, o engenheiro Luiz Augusto Francesi. Pessoal, com isso a gente conclui o nosso curso de gestão da cadeia de suprimentos. Eu espero que vocês tenham gostado, boa prova e até uma próxima oportunidade. Tchau. 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 Tchau.